Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olimpia e você está no LP Gameplay E é isso mesmo galera, começando aí mais um vídeo de Destiny 2 galera Mostrando aí pra vocês como que vocês vão resolver galera, esse pequeno problema aí Algumas pessoas aí podem ter comprado a DLC e forçar que é o Renegados E o negócio é o seguinte galera, acontece esse negócio aí ó, inventário de jornadas cheias Aí ó, você tenta iniciar aqui, você não consegue iniciar a última chamada, a campanha E consequentemente você não consegue entrar nesse planeta também Eu também pensei pessoal, que é esse negócio de jornadas aqui, eu estou jogando com meu outro personagem Eu também pensei que era alguma coisa relacionada a esse negócio de jornadas aqui ó Só que não galera, a gente vai ter que resolver esse problema lá na torre Então a gente vai lá na torre, vou fazer um corte aí no vídeo também Tá bom, pra ficar melhor aí pra todo mundo Eu também pessoal, pensei que era alguma coisa relacionada a jornadas lá no menu Só que não meu, aí eu estou usando esse outro personagem aqui Pra mostrar pra vocês galera, como que vocês vão resolver esse problema aí Beleza? Então daqui a pouquinho eu volto Voltei aqui galera, o negócio aqui é o seguinte ó Aqui tá rolando o evento da alvorada, normal Lógico, vocês vão ver esse vídeo aqui, o evento não vai tá acontecendo, isso é óbvio né Aí vocês vão pegar galera, ó Tem aqui o correio, esse doidinho aqui do correio Aí tem aqui essa tese aqui, o negócio é o seguinte galera Vocês vão pegar, sem enrolação aqui galera, nem vou fazer nem corte no vídeo hein Vão pegar, vão chegar nesse terminal aqui ó O terminal aqui é bem simples galera, tem o carinha aqui do correio, o robôzinho ó O robôzinho tá aqui ó, logo à esquerda Tem logo esse terminalzinho aqui ó E vai ter várias opções galera, a opção que a gente vai ter que escolher é exóticos e clássicos Aqui no menu de arquivos e jornadas Aqui é normal ó, você vai entrar e já vai aparecer esse menu de primeiro Vai aparecer várias coisas aqui ó, a gente vai aqui ó, exóticos e clássicos Tem aqui contratos abandonados, que pra nós não interessa Aí vocês vão apertar aqui galera, o passado Aí vocês vão ver aqui, clássicos, renegado Lute ao lado de QI de 6, tal, tal, tal Aí vocês vão apertar adquirir Vai ficar só esses contratos, porque esse aqui eu abandonei os contratos Esse aqui não tem nada a ver Aí vocês vão pegar, vão sair fora Lógico, pode ir direto né Eu vou ir logo pra órbita aqui, só pra mostrar pra vocês Eu podia ir direto já lá na Forsaken Só que eu vou primeiro pra órbita aqui, só pra ficar, só pra mostrar melhor Vou nem fazer corte aqui galera, pro pessoal ver que o negócio aqui é verídico Aqui a gente só trabalha com a verdade Viu que aqui segurar L2 ó, já aparece aqui ó, clássico renegado Última chamada concluída Vocês vão pegar aí galera ó, e aí sumiu aquele negócio lá ó Beleza ó, aquele negócio inventário estava cheio Ó, agora vocês vão poder fazer de boa galera Deixa eu ver só aqui no menu de jornadas ó Aqui é normal ó galera, aí assim ó Vou colocar só a jornada aqui Aqui vai ser normal, tal Aqui várias coisas Aí galera ó Última chamada, aí vocês vão poder pegar e começar logo essa jornada aí Essa campanha aí Porque se você não fazer isso aqui galera, que eu mostrei, vocês não vão ter acesso a esse planeta Consequentemente vocês não vão poder pegar as armas e assim vai Beleza? Esse foi o vídeo aí galera, deixa o like aí, se inscreve no canal Beleza? Nem sei porque eu mostrei aquele menu de jornadas Nem sei porque eu mostrei Eu acho que na verdade não acontece nada aqui A verdade é essa Isso aqui nada a ver também, nada a ver Pelo visto nem fica aqui meu Ficar até que deve ficar né Mas whatever Beleza? Só vou mostrar pra vocês aí rapidamente só galera E aí ó É porque no meu também tava escrito isso aí galera O inventário de jornadas tava cheio Só que não tem nada a ver galera Não adianta vocês ficarem desmontando aquele seu menu lá de jornadas Que não vai adiantar nada Não adianta Eu também fiz isso Eu peguei algumas jornadas que eu tinha aqui no meu menu aqui E eu peguei e tirei fora Por isso que apareceu aqueles contratos abandonados Eu peguei um monte de contratos aqui ó E abandonei Porque eu pensei que o menu de jornadas tava cheio Lógico que eu via que não tava cheio né Porque tem mó espação aqui pô Aí aqui galera Vocês vão poder aí dar o pontapé aí ó Na DLC Eu sei que muita gente comprou a DLC E ficou travado nisso aí ó Ninguém fala nada também né Que tem que ir naquele O PCzinho ali praticamente Do lado ali do robô Beleza galera? Tamo junto aí ó Só vou deixar só iniciando aqui só Nem tem corte galera Isso aqui é pra mostrar direto Senão o pessoal vai falar assim Que eu fiz algum tipo de corte Fiz isso aqui normal ó Aí é só sucesso galera Aí é lógico Vocês vão ter que fazer essa missão aqui Aí depois vai abrir o planeta Aí o planeta vocês vão poder Usar ele livremente E tal Eu já vou morrer aqui já hein Que merda hein Beleza galera Esse foi o vídeo aí Tamo junto aí Não esquece hein galera Deixa o like aí O like ajuda pra caramba aí o canal O pessoal tá ligado aqui Vídeos de Destiny 1 Tem acho que quase mil vídeos de Destiny 1 No canal Vocês podem conferir aí Tem 500 vídeos aí Beleza? Valeu aí galera Tamo junto aí É nóis E qualquer dúvida aí ó Você pega e deixa nos comentários Beleza galera? Então muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu e falou Sugestões de vídeos aí Alguma dúvida que vocês terem aí Em relação ao Destiny 2 O que for possível Aí eu posso fazer um vídeo Pra ajudar todo mundo Beleza? Comenta aí também galera Se vocês conseguirem fazer certinho isso aqui Beleza? Então Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu e falou Deus abençoe a todos Fui Valeu e falou